Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu fui em um garden, um local maravilhoso, com muitas plantas e hoje eu não resisti. Eu comprei algumas plantinhas e quero estar mostrando para vocês. Eu não costumo comprar plantas, mas hoje eu não resisti, porque tinha muitas plantas lindas. E eu vou estar fazendo um vídeo agora e vou mostrar para vocês. E bora lá para o vídeo. E aqui pessoal, eu comprei essas suculentas, comprei essas seis suculentas, elas estavam na promoção. E aqui eu comprei essas calandivas. Comprei quatro calandivas. Estão lindas. Essas aqui também estavam na promoção. Começar? Aí eu comprei essas calandivas. E aqui, eu comprei algumas mudas. Comprei essa cinerária. Aí eu comprei essas quatro mudas de fitonha. Comprei essas lindezas aqui também. Comprei essas duas mudas de Ericka. Duas mudinhas. Uma branca. Eu acho que é branca. E uma branca. Olha esse rosa, né? Comprei essas duas mudinhas de Ericka. E aqui eu comprei também esse tremo de quatro folhas. Olha que bonitinho. E eu comprei esse aspargo. Porque uns dias atrás, eu até ganhei o mango de aspargo. Mas ele não foi pra frente. E daí eu comprei esse. E aqui eu comprei essa porquê de Denphal. Olha só. Está bem... Está bonita. Achei essa cor linda. Eu não tenho. E aqui eu comprei... Comprei também esse chifre de viado. Já faz muito tempo que eu venho namorando em chifre de viado. Eu acho que é uma baia perfeita. É uma baia maravilhosa. Daí eu vou fazer o replante delas. De algumas. E depois eu vou estar mostrando pra vocês. Gente, e eu estava voltando pra casa, passando na rua e encontrei... Encontrei essa samambaia jogada na porta de uma casa. Olha só. É uma samambaia linda. Ela só está maltratada, desidratada. Eu acho que já tinha algum tempo que ela foi jogada lá na rua. Daí eu peguei. Ela nem está no vaso. Alguém tirou ela. Olha só. E jogou na rua. Mas aí eu vou estar arrumando ela. Podar. E vou estar plantando. E depois eu vou estar mostrando pra vocês. Às vezes a pessoa comprar planta e não quer mais. Aí joga na rua. Eu sempre vejo plantas jogadas por aí. E quando eu vejo, eu sempre pego, trago pra casa. Porque eu acho uma judiação. Jogar uma planta dessa no lixo. Ela está desidratada porque ela deve ter ficado muito tempo lá no sol. Mas ela vai ficar linda, com certeza. Então, gente. É isso aí. Eu vou fazer aqui o replante. E depois eu vou estar mostrando aí pra vocês. E se você gostou, deixa aí seu joinha. Deixa aí seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Que é pra não perder nenhum vídeo novo. Obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.